Eu acordei mais uma vez, era um dia qualquer Não esperava nada novo, mas sabia como é Vida se cruza, o destino e a imensidão De variáveis e encontros sem explicação Foi um sorriso, um toque, um contato visual E de repente parecia tão surreal A gente já se conhecia sem se conhecer Mal o sentido de sentir sem saber o porquê Tava chovendo, mas a sensação só era tudo O peito adia minha língua com teu sabor Corpo em contato ao chão, impulso de emoção Tuas almas ao cedo se entornar Com o sol, o verdadeiro dor É proibido de exatar Quanto mais tentar, mais forte vai ficar Fomos impedindo, rejei e continuar O mesmo tempo que nos juntou, nos separou Muito passou, a distância sua marca deixou Será que muda o sentimento, isso outra paz Mas será destino logo, logo tudo paz Tudo vai e vem do tempo sem explicação As linhas tortas de dois corpos sem direção Juntos de novos, muitas histórias pra contar Vinha por perto, o prazer se tornar Um só pesadelo, é proibido de exatar Mais tentar, mais fonte vai ficar Nada nos impede de continuar Eternizar Eternizar Amém